Tomamos o Objetivo Foxtrot. Tomamos o Objetivo Foxtrot. Tomamos o Objetivo Eco. 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 Estão vendo? Sustentando um choque! Atenção! Uma merda agora! É um soldado de choque! Atenção! 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 Os tiradores de lixo, os policiais estão escondidos! Os tiradores de lixo, os policiais estão escondidos! Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Charly. Perdemos o Objetivo Eco. Está ferido? Eu vou fazer curativo. Vou fazer curativo nesses ferimentos. Perdemos o Objetivo. Perdemos o Objetivo Eco. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Eco. Toma, kit médico pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Kit médico, toma! Você está ferido, eu posso ajudar! Kit médico, para os curativos! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Tchau! 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 Kit médico, para vocês! Obrigado! Posso dar um jeito nos seus ferimentos? Tchau! 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 perdendo o objetivo Charlie. Avistei um toque! Estamos quase lá, e nós temos a vantagem. Mede-se inimigo à vista! É uma metralhadora inimiga! Perdemos o objetivo Echo. O objetivo é ele. Não podemos esforçar mais! Perdemos o objetivo Charlie. Os objetivos foram tomados na parte! Alguém nos dê munição! Não! Metralhadora! Inimigo! Carro, cuidado! Cuidado! Um carro blindado inimigo! Veja! Ali! Carro blindado inimigo! Avistei um soldado inimigo! Olhe o vivo! Esse soldado é um dos deles! Perdemos o objetivo Bravo. Eles tomaram o objetivo! Vamos ser tomados! Concordo, por favor! Quem é mudado inimigo? Asiana! Acanga ne wegas! Acanga! Acontece! Transformados! Soldado da porta de choque atiçado! Veja o inimigo à vista! Avá! Vai! Xadrata! Esquimulare! O inimigo! Lâmpago! Așa o inimigo! Așa! 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MEDICAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer que eu faça os curativos? Tite médico pra vocês! Peguem esse tite médico! Quer que eu faça os curativos desse experimento? Estamos perdendo. Toma! Kit médico pra vocês! Seus ferimentos! Posso dar um jeito neles! Tite médico pra vocês! Obrigado! Toma! Kit médico pra vocês! Obrigado! Pra vocês! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.